Eu quero cumprimentar a todos vocês, boa noite senhoras e senhores, quero cumprimentar meus colegas vereadores que aqui estão, companheiro de câmara, quero cumprimentar a primeira dama Nair Capato, quero cumprimentar o nosso vice-prefeito José Creme, quero cumprimentar o Sandro Sacilotto que é o nosso secretário de esporte, cumprimentar a família do Denilson Amaro Rodrigues que hoje é homenageado e imortalizado o nome neste prédio que é o nosso ginásio aqui do Itamaraty e dizer a todos vocês que há 18 anos atrás nasceu a planta desse ginásio de esporte e lá pra cá passaram-se mais três mandatos e nós não tivemos ninguém pra olhar pra essa obra parada. O bairro do Itamaraty era praticamente esquecido das administrações passadas. Meu pai tem uma residência no bairro e cada vez que eu passava aqui eu sentia uma pontinha-se uma pontinha de mágoa porque nós não tínhamos terminado esse ginásio. Aí veio pra nossa cidade o excelentíssimo senhor Sérgio Capato. O qual quero cumprimentar em especial parabenizá-lo? Parabenizá-lo do jeito que ele vem administrando. A cidade inteira, cada bairro tem uma obra só. Aqui no Itamaraty, a avenida João Bom, que era esburacada, hoje virou uma avenida, uma entrada perfeita pro bairro. Então, Celso, eu quero falar pra você que nós, os vereadores, temos muita honra de participar com você nessa administração. Eu me sinto muito honrado de ser presidente da Câmara ao seu lado. Então, parabéns. É assim que se faz a administração. Tá de parabéns. Muito boa noite.